Ela tá pensando assim, mano, mas será que ela gosta de mim? Por que que ela vai me querer, mano? Eu ficava com esses pensamentos. A treta do Everson Zóio, deu o que falar, namorava duas mina, uma delas veio contar. A galera do YouTube pensou até que era armação. É pegadinha, garais! Dessa vez não é pegadinha não, meu irmão. Dessa vez não é pegadinha não, meu irmão. Fez um vídeo se explicando, mano, foi da hora. Caralho, tô bem arrependido agora. E assumiu que era verdade, ele e a Camila, era um casal. Realmente tudo que ela falou no vídeo é real. Ouviu tudo que ela falou, viu que era muito sério. No coração doeu, eu caí numa bad do caralho. Achava que era interesse e não quis assumir. Mas a mina foi verdadeira. Olha a merda que eu fiz. Quis até excluir o canal, deixou os inscritos na revolta. Exclui só depois que busca o Kaique de carroça. Desafiaram e a galera disseram que ele não pode. A galera tá falando só é corvagem, não é hard quality. Duvidava que a mina pudesse achar ele charmoso. Por que que ela vai me querer, véi? Só porque eu sou famoso? Pensava que era interesse e não tirava isso da mente. Como o mundo sabe disso, cara, que eu não sou um cara trainte. A mina top de linha e não conseguia entender. Mano, por que que uma menina dessa vai me querer? Com uma marreta na mão e o povo não entendendo nada. Muito louco, saiu, virou e no carro deu uma marretada. O clima já pensa e o cara ali no desespero. Passou o moço se cagando, coitado do motoqueiro. Mano, que dó do cara, imagina o seu coração. Se alguém te parar na estrada com uma marreta na mão. O zóio parecendo um maníaco parado. O cenário daquele é de deixar assustado. Coitado do motoca, nem que chega muito perto. Pra piorar o zóio, fala. Mano, eu tô muito puto comigo mesmo, tá ligado, velho? O fiofó trancou na hora, eu tenho certeza. Uma estrada deserto e o mano com uma marreta. Nenhuma agulhapa sabe pra assustar, mas fala o zóio. Eu tô puto, quer desligar a moto. Eu tô puto, quer desligar a moto. Mas foi tudo tranquilo, o zóio apenas desabafa. É o seguinte, eu fiz muita merda, eu fiz muita cagada. Falou das namoradas, das paranoias e dos dramas. Mano, a pessoa que tá comigo, ela só quer a fama. Porque quando ele era pobre, as coisas não eram assim. Antes da fama, não tinha esse tanto de menino atrás de mim. De tanto o povo falar nos comentários e dizer. Mano, eu tava com você no caso de interesse. E o povo fala mesmo, não perdoa, tá ligado. Ó o cara, bicho feio do caralho. A inveja não tem jeito, os haters saem detonando. Eu comecei a criar paranoia através dessas conversas da galera, mano. Antes da fama toda, ele não tinha nada. Eu tinha uma moto de 155 ali, meio dano, fumaça. As mina desse tempo, ele sempre entendeu. Eu falava, mano, essa daí realmente ama a ele. Tudo resolvido, o zóio deixou explicado. Quem aí de vocês nunca fez nada de errado? Foi muito louco, mas ia ser demais. Já pensou se o zóio fala que é pegadinha, garaz? Tudo resolvido, o zóio deixou explicado. Quem aí de vocês nunca fez nada de errado? Foi muito louco, mas ia ser demais. Já pensou se o zóio fala que é pegadinha, garaz? Dessa vez não é pegadinha não, meu irmão. É pegadinha não, meu irmão. Épera, foi muito louco, mais ia ser danzuitos. Eu acho que fica mole também. O que é isso?